Segunda-feira 12 de fevereiro em Jezabel. O exército sírio lança um ataque contra os soldados israelitas, eliminando todos no campo de batalha. O rei Ben-Hadad celebra a conquista. Jezabel humilha Acabe por sua fuga da guerra, provocando sua fúria. Ela convoca Tadeu e os dois se entregam a um beijo após provocações. Aisha consola Acabe. Ben-Hadad exige os servos do palácio, as esposas de Acabe e seus bens em troca da não-invasão. Acabe rejeita o acordo. Ben-Hadad é informado da recusa de Acabe. Flechas de fogo atingem a tenda dos soldados sírios. Acabe e os israelitas atacam, causando pânico e fuga entre os sírios. Acabe celebra a vitória e bebe vinho. Barzilay retorna e é recebido por Keila e Baruch, seu filho. Samira se surpreende com o retorno de Miguel da guerra. Miguel beija Samira e depois acaricia sua barriga. Acabe menciona a previsão de um profeta sobre a vitória, mas Jezabel interrompe, atribuindo-a aos deuses e lembra do ritual. Acabe desvia o assunto e pergunta pelo filho. A Record TV é a responsável por disponibilizar o resumo da novela que pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, aproveite e curta, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.